Fala galera, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Se você é novo no canal e não me conhece, sou o Di Cariello. Eu sou o que mesmo? Ih, caralho. Eu sou o Hugo Milgrado, rapaziada. Ih, solta a vinheta! Trazendo mais um videozinho especial aqui, né, com a celebridade do mundo da montanha aí. Trouxendo pra poder fazer uma sessãozinha top aqui no nosso estúdio. Um bate-papo, né, marotozinho, falando um pouco mais da trajetória do Milgrado. Até porque eu também não lancei muito vídeo assim, hein, mano? Vai ser um... E agora vai começar no Mano Nardia também, que é grande de acústia. DJ especial aí pro canal dele, né? E eu não soltei muito vídeo assim não, hein, mano? Tenho muito tempo com uns mongagons e ideias assim, tudo. E vamos aí, né? E de essência de Nardia, o que você mais curte assim? Uma pegada de maneira diferente? De essência, mano. Como eu fumo pouco, tá ligado? Eu curto mais as mais fracas, tipo o maracujá e tudo, tá ligado? Coincidente, tava lá no maracujazinho, que top. E aí, ó... Já saiu com a peteirinha na hora aqui, aí, ó. Que novela. Galera, todo mundo conhece o Milgrado. Bora, não para de produzir, não vai deixar o link na descrição? Vai? Só por... Só por protocolo, né? Só por protocolo. Só por protocolo, né? Eu acho que todo mundo mais conhece esse cara aqui, é um fenômeno, né? Moro em Lusiana, onde a gente tem uma nossa filial lá da Marquisele, com o Calauge lá. É, Lusiana lá da hora, hein, mano? Também no centro da cidade. O Hugo começou com a moto, já tem uma era, hoje já tá, né? Graças a Deus, tá batalhando massa aí, tá correndo atrás. Mano, tem tempo, hein? Questão de moto aí. Muita gente quando vê nosso canal, assim, tipo você também. Vamos explorar, o canal tá crescendo, você crescendo e tudo. Ninguém muito vê a história anterior, né? Vê mais a história e fala, pô, o cara hoje em dia tá grande e tal, mano. Mas ninguém começa grande. A realidade é que ninguém começa grande, né, família? Mas tudo tem um começo, um meio, né, mano? E tem um processo, né? É, tem um processo até você chegar no canal a crescer, mano. Tantando sempre pra poder colher no futuro. É, mano. Cara, eu sempre falo pra rapaziada, fala como que você começou a empinar, como que você começou no mundo das motos, né, mano? E, cara, é nas bikes, né, mano? Novela. Você é louco. Eu vi que você tem uns carros aí também. Como é que você começa a ficar? Começa a paixão na infância, né, mano? Carro, rim, tudo. É. Essa questão aí. E eu, mano, não fui diferente. Eu comecei nas bikes, entendeu? Você começa nas bikes ali, tudo empinando. E eu acredito, eu tenho pra mim que é aí que começa a paixão por motos, né, mano? Motos é, né? É. Pra mim, eu tenho que é isso aí. Pode ser que eu tenha outra visão diferente aí, mas pra mim, mano, você nas bikes, os primeiros graus ali, tudo, mano? Ixi! Várias histórias, mano. E depois você vai partindo pras motos, né, mano? Agora nas motos, cara, fala pra você. Na motos, eu comecei da seguinte forma. Minha mãe, mano, ela trabalhava numa padaria, tá ligado? Numa padaria, lembro da minha quebrada, no Luciane, tá ligado? Ela separava do meu pai e ela tinha uma moto, mano. E morava só eu e ela. Meus outros irmãos, eu tenho dois irmãos. E eles moravam com o meu pai. Isso aí é uma parada que pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe, eu tenho dois irmãos, rapaziada. E o seguinte, minha mãe era separada do meu pai, trabalhava na padaria. E, mano, a bateria da moto, moto velha, né, mano? Daí começa com, moto velha. A bateria descarregou da moto. Pá! O que que eu aprontei, mano? Já pegava a visão do meu pai, dá um trancozinho, porém minha mãe não sabia. Pô, se eu dar o tranco na minha moto, na moto pra minha mãe trabalhar, já vai na moto, eu vou perder oportunidade. Então, ela ia trabalhar na moto, ela ia trabalhar de afeta, tá ligado? Eu pegava a moto, dava um tranco no quintal de casa, mano. E ficava treinando o controle de embreagem. E aí foi começando, mano. Aprendi a andar de moto. Isso, mano, cara. Eu tinha uns 14 anos, mano. Arquivo confidencial! Tinha mais ou menos uns 14 anos assim, Fibifet, mano. Eu ia, corria dentro de casa, empurrando a moto, dava um trancozinho, apertava a embreagem de novo. Não tava na moto, mano. E aquilo ali, fazer controle de embreagem na moto. Até que eu aprendi, tá ligado? E eu ficava andando no quintal de casa, mano. Aí foi o primeiro treino, tá ligado? E passou muito tempo depois, eu comprei a primeira moto, mano. A moto do meu irmão. Ele tinha... Tinha essa moto, que ele comprou do meu pai. Era uma CBX 150 aérea. Essa moto nem se vieram mais na rua, mano. Tá ligado? Era como se fosse aquela Titan 150, da carburada, da época, tá ligado? Aquela motinha lá, não sei se você fraga. Entendeu? Era nesse tempo aí. Eu comprei essa moto do meu irmão, mano. Porém, essa época aí, gostei muito, mano. Gostava de correr também, só que não deu muito certo, caí na moto. Foi, tipo, quando minha filha... Antes da minha filha nascer, que eu tive ela. Aí sofri um acidente. Que é o acidente que eu tive, mano? Na moto. Ó. Bagulho mais sem noção, mano. Tipo, o cara tava andando aqui na frente e eu tava vindo atrás, só pra passar ele, tá ligado? Ele foi pra outra mão. Eu entendi, tipo, que ele saiu pra mim passar. Na hora que eu fui passar, ele voltou, mano. Bati. Mano, passei dois meses sem andar só de ralado. Mano, ralei tudo, moleque. Ralei tudo mesmo. Aí foi a primeira moto que eu tive e minha mulher até ficou brava comigo, mano. Eu passei dois meses sem andar, ela cuidando de mim e tudo. Primeira coisa quando eu comecei a andar, o que que eu fiz? Dei um tranco na moto, aí andando. Já vou tá falando aí, mano. Até hoje ela fica nervosa. Fica como, mano? Com isso aí? Nervosa, mano. Tá ligado? Porque quando eu comecei a andar, a primeira coisa que eu fiz, em vez de dar um rolê com a mulher, pá, não. Peguei a moto, dei um trancozinho, me dava um rolê na rua, pá. Essa é a fita aí, mano. Essa foi a minha primeira... Minhas primeiras histórias com motos, tá ligado? E hoje já tá com um canal no YouTube com quantos milhões? Quantos milhões, na verdade. Hoje o canal, mano, tá com... Indo pra 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. E no Corre sempre, sempre levando conteúdo top. É, mano. A gente vê no Instagram também lotado, fazendo um alto, né? Umas premiações legais aí pra galera. Um sonho, né? Realizando o sonho da galera. É, mano. Agradeço muito a Deus, tá ligado? Hoje em dia, tipo, o canal tá crescendo, o Instagram tá crescendo, e... De oportunidades, né, velho? De a gente realizar mais nossos sonhos, né, mano? Curtir mais o que nós gosta, poder trocar de motos, né, mano? Conhecer motos novas. Antigamente não tinha essa oportunidade, né, mano? E agora já tá andando tanto de carenada, né? É... Já botando as carenadas já pra sumprir. É, a carenada... Muita gente esperava no meu canal o grau de carenada, né, mano? Agora Deus abençoou. E essa questão aí, a gente tá premiando, tipo, o nosso público, né, mano? Muito da hora. Muito. Top demais, né? Pra quem não sabe, o Diego já me patrocinou, né, mano? Moleque da hora aí, só agradeço a confiança. É, foi uma oportunidade que surgiu pra gente dar uma alavancada tanto no Instagram, também como o público, né? Porque ele tem um público muito fiel na moto e é nacional. E aí, a Narguilha Lê pegou um boom nacional devido a esse sorteio de uma moto que você fez com uma pessoa e outra. Você ainda levou a moto, né, mano? Foi o top. Você foi lá no Rio levar, gravou, foi o negócio top, velho. Muita gente, tipo... Eu, quando eu comecei, tipo, fazer essas premiações aí, mano, pra mim, vamos supor assim, ah, é um sorteio. Tá ligado, mano? Mas até não sei se você pegou a visão, mano. Tão grande é a sua ação, né, mano? Você acreditar pra lá, não vou patrocinar aquele moleque ali. E através do seu patrocínio, a gente consegue, mano, fazer uma premiação pro nosso público, né, mano? E realizar um sonho, né, mano? Você imagina, você ajudou a realizar um sonho, mano. Tá ligado? A gente tem um sonho de... A gente, tipo, mano, por muito tempo, ter nave, pra mim, era só um sonho. Tá ligado? Ter nave, gente. Eu olhava assim, mano, não sei, a maioria, tipo, não sei como é que é seu público, o meu público, geralmente, é... O público, hoje em dia, de internet é novo, né, mano? O cara tem mais tempo de papar na internet, né? E por muito tempo, o meu sonho era só ter a nave, né, mano? Eu não tinha ainda. Tá ligado? Eu olhava as naves passando, falava, tá, mano, olha essa nave. Será que um dia a gente vai ter? Será que um dia a gente vai conquistar? Hoje, Deus abençoou. E tá aí, e através de patrocínio também, a gente consegue ajudar o nosso público, né, mano? E é tão da hora, mano, a gente ir lá, poder entregar uma nave, escutar a história do moleque, e parece que é Deus que põe no caminho, mano, que geralmente é só pra quem precisa, você acredita? Caralho, é top merda. É, todos foi só pra quem precisa, tipo assim, cara, que você vai ver a cidade fora agora, é cidade humilde, o cara é humilde. A primeira que eu fiz, mano, virou minha cabeça, tá ligado? O cara trabalhava em dois empregos, dormia só quatro horas por dia, morava em Paraisópolis, assim, quando tinha rolado aquela Paraisópolis, é que rolou aquela fita com os polícia no baile funk. Sim, tô ligado que rolou a treta lá. É, que os polícia invadiu o baile lá e pá, mano, mó fita, mó treta. E foi logo em seguida eu fui lá e realizei o sonho do morador. Vi a história do moleque, falei, caralho, tanto que a situação é grande, né, mano, mudou uma vida, tá ligado? É, é teu público, né, mano, tem uma galera que curte, acho que, se eu não me engano, é um dos maiores, né, Produça? Um dos maiores? É um dos maiores de moto, pô, é top demais. É referência, né, e hoje, ele fala muito do pessoal dele também, é legal, a galera gosta de saber de você e tal, toda hora você posta um ao vivo, tá num historizinho massa em algum lugar, numa parada top que você nunca fez, por exemplo, ah, tá lá no Rio e tal, tá ligado? É da hora porque o público se identifica, porque fala, pô, o que esse cara faz no dia a dia, né, mano? E nosso dia a dia, mano, é isso aí, correria também, tá ligado, não é diferente, mas tem nosso corre também, tem que ir atrás do sonho, né, mano? Com certeza, e como que começou, essa tua história aí no YouTube, mano? Cara, a minha no YouTube, a história é longa, hein? A rocha, a rocha. Só pra vocês, minha história no YouTube começou na época do Orkut, tá ligado? Eu sempre fui voltado muito com foto, vídeo, tá ligado? Gostar de câmera, todas essas coisas aí. E, mano, eu começava a salvar as fotos no Orkut, tá ligado? E postava na comunidade, na época era comunidade, né? Que de rolava. Não era nem página, era comunidade, né? Eu tinha uma página lá que era galera do Grau, né? Aí eu postava foto da rapaziada da minha cidade, Lusiana e tudo, e até que eu migrei pro Face, tá ligado? Aí muita coisa virou, mano, eu comecei, comprei meu primeiro equipamento, que era uma Canon T4i, e eu fazia uns trampos de umas festas rape, tá ligado? Que eu curto também a cena, mano. Acho bonito, tá ligado? Aquele bagulho alternativo e tal, o povo na natureza curtindo o som. Acho bonito, mano. E eu fazia umas fotos, porém, mano, o trampo era muito desvalorizado a fotografia, tá ligado? Ah, chegava lá com equipamentos muito da hora, eu só queria, tipo, dar sua entrada e tudo, eu falava, mano... Máxima bebida... É, mano, eu falava, ah, mano, pretendo, como é que eu vou pagar meu equipamento, viver assim, né, mano? Acho bonito, mas não tem como eu me manter, tá ligado? O Frank quer saber de uma coisa, meu equipamento tá pago e tudo, vou fazer foto só do que eu gosto mesmo. Era mó, porque aí começou. Aí começou, mano. Fazia as fotos da rapaziada e tudo, postava na página, aí eu fiz uma página no Face, que era mil grau mesmo, aí foi onde começou a mil grau. Onde começou a mil grau. Aí eu fazia foto, porém, eu ainda era meio receioso de postar foto minha, tá ligado? Meio tímido, tá ligado? Não postava muita foto minha. Era mais da cena das motas. até da cena das motas e tudo, mano. Não postava foto mais de amigo. Amiga entre atos, né, mano? O cara é só amigo, acho que quando muita gente é só amigo, é pouco tudo de verdade. Muita gente é amigo seu quando você tá favorecendo. Com certeza. É raridade, é raridade isso aí, mano. Você tá favorecendo geral, você é amigo de geral. Você não tá favorecendo, aí que você vai ver quem é hoje de verdade, entendeu? Isso que eu quero passar. E até então, eu vou conversar aqui o quê, mano? Falar, pô, a página tá crescendo só em nossas cursos, mano. Tá ligado? Porque eu dedicava o meu tempo, eu ia pro rolo, eu ia fazer foto dos moleques, eu editava, eu passava o bom tempo lá, tinha uma lan house na época, tá ligado? Uma lan house não virava muito, mano. Dedicava o meu tempo pra fazer porque gostava, mas até gostei, escutei uma conversa que eu não gostava, não gostei, não bateu nas ideias, tá ligado? Pô, mano, passa o negócio aqui de coração, escutar uma conversa dessa aí não tá da hora. Falei, quer saber de uma coisa, vou fazer só foto minha agora. Eu e um brother meu, quer dizer, tá ligado? Eu e um brother meu, falou, não, tá pra somar? Vamos entrar junto então. Aí fazia foto dele, brother fazer foto mig, e aí que eu comecei a lançar minhas próprias fotos, mano. E lançar meus vídeos também. O primeiro vídeo que eu fiz, mano, coloquei o telefone assim no capacete por dentro, tá ligado? Prendi o queixo assim, gravei, era, nem tinha canal ainda. Gravei desligando a falta que eu gravo, esse vídeo estourou, tá ligado? Porque não, assim quando estourou esse bagulho de desligar a moto, abrir o tanque e tudo, eu lancei o meu, meu vídeo, tá ligado? Na falta. Aí o vídeo estourou, mano. Aí logo em seguida eu troquei, mano, juntei muito dinheiro muito tempo, tá ligado? Num cofrinho, mano. Trabalhava na lan house, não tava o dinheiro no cofrinho, não guardava o dinheiro em nota. Tá ligado? Colocava no cofrinho, até que deu um dinheiro bom a abrir, mano, não tinha muito dinheiro pra da hora. Minha mulher me emprestou mais 3 mil lá do um, acho que era direito que ela recebeu do... Do nosso? Do trampo. E mano, vai dar certinho, comprei uma meiota. Aí lancei o canal, mano. E aí começou a dar certo, mano, cara. Quanto tempo já? De onde começou até hoje? Mano, o canal eu lancei em 2015 pra 16, vamos dizer assim, tem uns 4 anos e meio, velho. Tá ligado? Fácil não é, mano. Fácil não é, você tá ligado na caminhada, fácil não é, hoje em dia tá grande, isso que eu quero passar, que geralmente, quem chega no seu canal hoje já veio ser grande, veio com uma nave, falava muitas vezes, falava que o cara é playboy. Sim. Entendeu? Rola muito. Mas mano, até que você chega, você que tá crescendo no seu canal, é fácil, mano. Não, e o canal de tabaco é meio que complicado, né mano, não é uma parada que todo mundo curte. Quem curte, beleza, quem não curte, odeia, rola muito. Rola muito. Tá ligado? Não, e nessa questão de preconceito, mano, na minha época, rolou muito. Tá ligado? Rolou muito mesmo. Porque o, na minha época, o grau de rua não era tão forte, mano. O grau de rua ainda tava sofrendo mais preconceito ainda do que só, porque hoje em dia é bem menos. Hoje em dia a mídia tá forte, mano. Tipo, os caras chegam invadindo a cena, mano. Tá ligado? Onde era aqueles negócios que só motociclista, andar direitinho assim, assim, assim. Moto tem que ser assim, tá ligado? Na minha época eu empinava, não tinha dinheiro pra comprar uma placa, uma rabeta pra minha moto. O que que rolava? A gente monta uns grausão, rabeta pega. pra mim ia não pegar eu andava desmontada. Eu era ladrão. Já era assim. É, eu era ladrão. Tipo, na internet eu era ladrão. Ah, o cara anda com a moto desmontada pra quê? Se não anda com a moto com placa é roubada. Na minha época, tá ligado? Quando eu comecei. Eu postava as fotos no grupo muitas vezes e os caras, eu não sei o que, eu não posto as fotos aqui. Não, a moto não tem procedência. Moto é isso, moto não é aquilo. É, sempre tem a... E lutando, tipo, aquele preconceitozão com o grau de rua, mano. Hoje em dia é bem mais... É melhor visto. Antigamente não, quando eu comecei. E aí nós foi batendo de frente, mano, batendo de frente. Muitas vezes eu passava tempo discutindo, até que chegou uma hora pra mano, quer saber, não vou mais discutir não, vou lançar um atrás do outro. E era só uma foto mais pesada do que a outra, mano. Quanto mais os caras falavam, mais eu baixia de frente. Comecei a lançar uns grauzão sem cap na rua. Aí nego que ficava bravo mesmo, nego que ficava tipo, a moto é sem placa, nós lançávamos logo e era usar uns sem capacete nas avenidas, mano. Tá ligado? Aí foi batendo de frente que cresceu, né mano? Feche monumental, tem altos. Ixi, mano, o Brasil nós atravessava, como? A moto é sem placa e x6, é louco, causava naquela época, mano. Sem comentários, né galera? Hoje recebendo aqui o Bravo, que top, né? Era um vídeo já esperado já há algum tempo, só que pela correria do Hugo também, o Hugo sempre viajando, sempre no corre dele e a gente também, sempre desencontrava, mas graças a Deus, na hora certa, né Prodúcio? Sempre a gente fala isso, na hora certa vai acontecer e aí quando acontece é dessa forma. É no natural, né mano? e na troca aquela ideia, o Hugo já foi me visitar no meu trabalho, então a gente já tem uma, já troca uma ideia, pá, e hoje ele colou, veio aqui de nave, que chegou aqui na nave nova, fazendo barulho novo. Na nave nova, mano. Chegou aqui no convencional, hoje que não é da de Camaro, mano. E hoje tá aí, graças a Deus, começou lá embaixo, poucos acreditaram, e hoje ele batalhou e conquistou aquilo que, né, era o sonho. Falava, pô, se imaginava que hoje ia estar desse jeito? Assim, falava, caralho, bom andar de Camaro. Quando aconteceu, como é que foi? Ah, pra você até arrepiar aqui, mano, é, eu tava lembrando essa quebrada que você mora, Valparaíso e Goiás, né mano? A primeira vez que eu vi um Camaro de perto, foi no shopping, aqui no shopping do Valparaíso, tá ligado? Pouco tempo que eu tinha comprado o Fit Uno, mano. Ixi, Fit Uno tem quase uns 10 anos com nós, mano. E hoje, eu tirei uma foto com ele, assim, tá ligado? Mostrando, tipo, um pedaço do Camaro e um pedaço do Uno, falei, meu carro novo. Aí eu atrapalhava o Uno, mano, eu nem tinha comentado, nunca nem tinha comentado essa história, eu tava pensando em lançar no meu Insta, tá ligado? Nunca tinha comentado essa história, tá ligado? E eu postei, tipo, mostrando o Uno, metade do Uno, metade do Camaro, todo mundo, ó, Camaro, Pac, não sei o que e tal, não fez, nem tinha Instagram, nem YouTube, nem nada. Todo mundo comentando, eu falei, não, mano, é o Fit Uno. Tá ligado? Muitos anos depois aí, apareça, cara, esse Camaro tem uma história muito foda, mano, muito foda, tá ligado? Era pra ser. É, mano, vem acontecendo muita coisa na minha vida impositiva, mano, que sem explicação. É a colheita, né, mano, do Rala. É, é a colheita mesmo, não tem como, não tem explicação, tá ligado? Quando vem, chega... Finta desse Camaro, mano, comprei ele, tá ligado? Gostei, comprei, tá ligado? Não imaginaria, foi além do meu sonho. Sonhava muito em ter uma nave louca, tá ligado? Tração traseira, velho, então... Ai! Sonhava muito em ter uma nave, uma moto ali, mas carro nunca... Até porque, cara, carro é mais caro do que moto, tá ligado? Comprei o carro, consegui, mano, deu um rolê na minha quebrada. Lá minha tia vê, ligou pro meu primo, falou, seu primo aqui tá andando aqui num carro sem teto. Minha tia já... sem entender, tá ligado? Tá andando num carro aqui sem teto. Meu primo pega, vai, que já trabalhou comigo na lanahouse, vai lá ver. Pau, meu carro, tudo, mano, ficou meio passinho. Na hora eu vi, na hora eu vi que ele meio que ficou, mano, como? Meio... sem entender, tá ligado? No outro dia ele me mandou um desenho, mano, meu pai tinha desenhado, tá ligado? Antes dele trabalhar comigo na lanahouse, tipo uns... 9, 10 anos, não foi? Aposto que eu postei. Meu pai desenhou um camaro convencido, tá ligado? E deu pra ele. Ele me mostrou esse desenho, mano, eu fiquei sem entender. Hoje em dia eu não tenho mais meu pai, tá ligado? Sei lá, eu fiquei pensando, mano, não tem como explicar, né, velho? Aconteceu. Meu pai fez um desenho 10 anos atrás num camaro. E hoje deu certo. Hoje em dia eu comprei o carro, tipo, meio sem saber do desenho, da existência do desenho. Quando eu dou um rolê meu pai não me mostra isso aí, mano, foi, pô, mano, me joga esse desenho, né, mano? tá. Pô, mano, parece que é Deus, né, mano? Não, não, conquista top. Um rala que, né, já tem um tempo, então isso aí conta demais e tem muita novidade por vir, com certeza, né? Não para, não para, não para, gravação direto. Não para, você tá trampando dia a dia, né, Levando o conteúdo de Monteira, agora de carenada. É, desbravando o mundo, né, mano? Topo demais. Como é que é empinar no meio das ruas aí, das avenidas, as infrações de trânsito aí para a galera, será que dá muito ruim ou já deu muito ruim? Como é que é? Fala para a galera. Cara, já deu ruim demais, tá ligado? Já deu ruim demais essa questão de ter perseguição, cara, ele me deu trampo, ameaça e tudo. Polícia. É, o pé, tá ligado? Na minha casa, não. A galera já conhece, onde você mora ali, a galera já deve saber que você fez quando aparece. É, mano, a cidade é pequena, né, mano? Aqui na nossa quebrada, você conhece Lusiane, minha quebrada é pequena, entendeu? E pelo começo de eu andar na XT sem placa, mano, como eu te falei, preconceito eu era chamado de ladrão, entendeu? E muitas vezes o pessoal da minha quebrada via aquilo ali, mano, e por isso você ficava com ele. Pô, o cara com, o cara de, tipo, olha os nossos trajetos, né? Tatuados, pá. Os caras via, já ficavam no pé, não podia me ver. Obrigado? Não podia me ver, que era um enquadro, até que chegou o tempo de ficar perseguição, os caras iam no meu trampo e tudo. E multa carteira e tudo. E multa, prendendo habilitação, mano. Chegou um ponto de eu estar com minha habilitação com 72 pontos, velho. Caralho. 72 pontos, o que pode ter é 20, né? Outra coisa que eu não sei como explicar, mano, chegou esses dias agora que eu fui contar minha habilitação, zerou. Tá ligado? Isso aí, mano, já tinha perdido minha habilitação uma vez, assim, quando eu comecei a empinar, tá ligado? Eu perdi minha habilitação. Aqui rola um lance também de você andar de uma roda e, tipo, você perder a habilitação. É. direção perigosa, né, que chama? É, mano, pro grau, existe uma multa específica que é a 244, até que nós carregamos aqui no Pioneta, tá ligado? que é o artigo 244, é a multa certa pra você levar, mano, se você levar uma multa, outra multa que seja fora essa, tá errado, entendeu? Geralmente os caras pegam pra dar uma multa, tipo, pra custar mais caro pra você, pra te atrasar, os caras dão uma multa de 175, que é nessa de direção perigosa, tá ligado? É 3 mil real, mano. No tempo da Rorent, mano, o canal já tava meio grande, quase que eu quebrei as pernas, mano. Os caras tacaram 10 mil de multa na minha multa. Que arraba, tá ligado? Tipo, os caras iam, chegou a um certo ponto dessa implicância, mas... É que ele não é meio que contra o sistema, né, mano? Porque, tipo, é uma parada que não é muito se poder fazer num local aberto, tipo, em avenida, e aí você se arriscar pra levar um conteúdo diferente pra galera. É, mano, eu vou falar pra vocês, eu tenho pra mim que o grau de rua só existe por falta de apoio dos governantes, né, mano? Porque igual no bairro onde eu trabalhava, lá, que tinha a Meana House, de frente tinha, tem um ginásio, no ginásio, né, mano? Tem uma... Cara, se eu não me engano, tem duas quadras cimentadas, tá ligado? Tem uma quadra sintética e tem um campo, mano. Se tivesse um espaço pra moto, um quadrado do tamanho de uma quadra pra moto, fechar o negócio pra galera brincar, treinar, é, mano, muita gente que começa ali, cara, o cara não tem dinheiro pra pagar uma multa, o cara leva uma multa, o cara já desanima, pô, entendeu? Muitas vezes o cara que tá correndo esse risco de levar uma multa, se tivesse um espaço pra ele treinar, hoje em dia, o cara poderia ser um profissional, entendeu? Então eu tenho pra mim que o grau de rua só existe por falta de apoio, porque se tivesse apoio seria um esporte mais bem visto, tá ligado? como se fosse arrancada pra carro, né, se você der oportunidade pra galera correr no autódromo, a galera vai pro autódromo, mas, por exemplo, tiraram o autódromo de Brasília, não rola mais arrancada aqui, o pessoal corre aonde? Tem que ir, como é que os caras vai testar os carros, né, mano? E aí, pra brincar, vai dar a ninhada com quem? Essa fita. Vai ver se a rabeta pega aonde? o cara que é trabalhador, o cara tem pouco dinheiro ali, tem medo de levar uma multa, vamos supor que todo bairro tivesse uma quadra ali pro cara andar, o cara tivesse ali num passeio, passava numa quadra, empinava, você acha que ele ia arriscar levar uma multa na rua? Não ia, mano, meu, não ia. Então, acredito que é falta de apoio. Obrigado. Lembrando, galera, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, tá, galera? Deixa o likezinho maroto aí, fortalecendo o canal, ative as notificações, todas as novidades também, bem como redes sociais, vou estar deixando o cardzinho aqui embaixo, Facebook, Instagram, pra ficar por dentro de todas as novidades, tanto da Narguilele Live como das nossas lojas, né, delivery, funcionamento e tudo mais, beleza, galera? E hoje, agradecendo especial aqui a Hugo Milgrau, né, galera, pô, presença ilustre aqui no nosso sofazinho, trazendo conteúdo maroto, falando um pouquinho da história desse moleque sangue bom aqui, que conquistou as paradas e tá na luta aí, né, dia a dia. Hoje a Narguilele fica por aqui, agradeço a todos que acompanham o nosso canal especial esse cara aqui, Hugo Milgrau. E isso é Narguilele Live! Valeu, estamos juntos, obrigado, valeu, até a próxima!